Olá galera, então aqui nós temos o nosso emulador da HP, da 50G, e aqui nós vamos dar início a essa série mostrando como trabalhar com as funções, as principais funções da HP, e dando início nessa sequência nós vamos mostrar como configurar a HP para poder começar a utilizar. Então aqui eu vou estar ligando o emulador, que vocês podem estar ligando aí na calculadora de vocês, tecla ON. A primeira coisa que eu tenho que fazer é poder mostrar como deixar configurado o modo de trabalho dela. Então aqui nós vamos em MODE, ele está trabalhando com um modo de operação de RPN, o que é o RPN? É aquele formato polonês que todo mundo fala tanto da HP, onde você tem que fazer as entradas numéricas para depois você obter o resultado. O formato do número aqui está no standard, onde esse formato você pode obter aqui em X. Você vai observar que ele tem alguns formatos aqui, onde você pode fixar o número de casas decimais, você pode trabalhar na notação científica e pode trabalhar com a notação de engenharia. Vou deixar aqui no standard. O ângulo, nós vamos trabalhar aqui com o ângulo em graus, só observando que aqui ele tem as opções do ângulo em radianos e o ângulo em grades. O sistema de coordenadas, nós vamos trabalhar com o sistema de coordenadas aqui retangular, onde podemos observar também que aqui na escolha ele tem a polar e tem a esférica. E aqui essas outras opções, eu tenho aqui que ele vai fazer aquele barulho, o bip da calculadora, o clique na hora que você mexe com o teclado. Então, essas outras opções aqui eu vou deixar do jeito que está. Então, esse aqui seria o nosso primeiro passo para poder começar a trabalhar com HP. como que eu vou fazer uma operação, por exemplo, de uma soma? Eu vou entrar aqui com um número na pilha, tá? Então, estou entrando aqui com 5 na pilha, dou um Enter. Vou entrar aqui, por exemplo, com 4 na pilha, dou um Enter. Eu quero fazer uma soma dos dois elementos, basta que eu aperte o mais, ou tecle o mais. Qualquer outra operação que eu for fazer, utilizando o formato RPN, eu tenho que entrar primeiro com um número na pilha, ou eu tecle o espaço e entro com o outro número na pilha. Enter para os dois, basta que eu execute a operação. Por exemplo, eu vou fazer a multiplicação de 7 com 5. Só teclar aí no vezes, ele vai me dar o resultado. Então, isso aqui seria o formato RPN da HP, tá? Se eu fosse trabalhar com outro formato, então, vou entrar lá no mode novamente, vou modificar de RPN, né, para algébrico. Então, eu vou trabalhar no formato algébrico. Selecionei o algébrico. Agora, eu posso fazer aquela primeira operação que nós fizemos. 5 mais 4, então, ele atende isso daí, ele vai me dar o resultado como sendo 9. Aqui, 7 vezes 5, vai me dar o resultado como se fosse 35. Então, observe o seguinte, você pode trabalhar das duas formas. Tem pessoas que estão acostumadas a trabalhar no formato RPN, tem pessoas que estão acostumadas a trabalhar no formato algébrico. Qualquer um dos dois formatos, você vai conseguir trabalhar com a sua HP normalmente, tá? Então, basta que você saiba fazer essa primeira configuração para você chegar no resultado que você quer, ok? Então, até a próxima e espero que tenham gostado do vídeo.